Oba, oba minha gente! Bom dia, bom dia! O Ed Thomas está chegando para apresentar o Ed Mais Interior. E esse interior Ed Mais e você também. Nós vamos ficar juntos a partir de agora, como fazemos todos os sábados a partir das nove e meia, aqui na TV da Família Brasileira, que é o SBT. Nós temos um programa hoje de fé, de superação e de inclusão através do esporte. Você está vendo que o nosso ambiente é uma pista de atletismo, o Nesp Presidente Prudente. Aqui se formou muitos campeões, mas tem gente formando campeão, com certeza, com o coração. São histórias que a gente vai ouvir agora. Gente voluntária, que deixa um pouquinho do seu coração por onde passa. Gente que arruma tempo para cuidar do tempo da vida de outras pessoas. Vale a pena você assistir. Nós temos histórias que, com certeza, se parecem com a sua história. Ed Mais Interior, entrando na tua casa, no teu coração e na tua vida. Como eu disse na abertura, a gente está aqui na pista da Unesp, Faculdade Unesp. Aqui aconteceu e acontecem histórias de superação, histórias de campeões. Mas tem gente maior que um campeão. Não só no esporte, campeão na vida. Nós vamos ouvir um pouco agora da história do Valmir dos Santos, que é o Digo. O Digo teve uma amputação, mas ele se superou com o coração, com a fé e com a razão. Vamos ouvir a história do Digo agora? Inclusão e superação tem nome. Valmir dos Santos, pouco conhecido. Digo, todo mundo conhece. Antes era skate, né? Agora atleta? Atleta para o Olímpico. Mas era skatista? Desde skate aí, uns 28 anos. Skate era tudo para mim. Ainda sinto muitas saudades. Muitas saudades. Mas aí, cada dia, uma superação. É. Parou para o skate, não foi isso? Isso aí. Uma perna foi embora. O coração ficou. E a cabeça ajudou. Opa. Conta isso aí para nós. Como é que foi? A história é um pouco longe. Não, não. Resume um pedaço dessa perda. Então, a minha história é o seguinte. Foi um acidente de carro na infância. Eu perdi, assim, bem coordenação na perna. A perna cresceu. Eu cresci. Ela ficou mais curta, uns 5 centímetros, entendeu? Aí veio entrando o esporte, como todo brasileiro jogava futebol, né? Aí veio o skate. O skate foi a paixão. Mas, em 2000, começou umas dores, meio estranha no joelho. Eu tinha adquirido uma osteomilite já no acidente, na infância. Ele se manifestou em 2000. Diagnosticou que a osteomilite estava alojada no joelho. Optou por uma amputação transfemoral, que é acima do joelho. E lá no próprio hospital, eu conheci um pouquinho do esporte, só para te manter reabilitado, que é o basquete sobre roda. Lá conheci o basquete sobre roda. Mas era um basquete sobre roda só para te manter mais ativo. Voltei para Prudente, depois de uns 6 meses, descobri que na faculdade tinha um projeto do basquete sobre roda. Entrei no basquete sobre roda, foi muito bacana. Aí, depois de alguns meses, fiz um teste no atletismo aqui. Me dei bem pra caramba, tanto que na primeira competição que foi em BH, eu trouxe três pratas. A partir de então? Aí, eu já estou há mais de 10 anos na vida Paralímpica. Tem umas 150 medalhas entre competições nacionais, brasileiras, regionais, jogos abertos. Aquele menino do skate tem orgulho desse rapaz atleta hoje? Tenho, lógico, né? Tudo tem sua fase, sua superação. O skate foi uma fase, embora eu mancava, andava, todo mundo falava assim, pô, esse cara, eu vou falar pra você que eu fiquei meio frustrado. Eu fiquei meio frustrado quando o amputou. Mas aí, cara, Deus me apresentou o esporte, que é o atletismo. Foi fantástico. Foi, assim, uma ascensão danada aí. Você se sente um incluído ou você fez a sua própria inclusão? Não, cara, a inclusão é um nome que se dá. A sua inclusão. Você inclui ou num esporte ou numa outra atividade que um deficiente pode fazer. Eu me considero um vencedor e eu procurei me incluir. Eu falo que é o seguinte, antes eu tinha uma deformidade, só que não tinha caído a minha ficha como deficiente. Eu fui cair depois da amputação. Eu me senti deficiente porque eu comecei a se informar mais o que era o deficiente. Eu faço tudo o que o normal faz, só que eu não vou fazer com a rapidez que você sobe uma escada, que você desce uma escada ou uma rampa. A emoção da primeira medalha. Eu sei que você tem mais de 100, mas a primeira é a primeira. Ora, Ed, vou falar um mais para você. Todas as medalhas para um atleta é emoção. A primeira tem um gostinho a mais, cara, porque você foi em francotirador. Você está indo para um lugar que você não conhecia. Treinou aqui. A emoção é fantástica, cara. Você subir no pódio, né? Receber uma prata, receber um bronze, receber um ouro. Puxa, foi fantástico. Fantástico mesmo. O esporte paraolímpico, o crescimento dele, deu uma outra visão para quem está nos assistindo agora? O povo começou a se informar mais do que é a palavra paralímpico. Ele ficou mais difundido, ele ficou mais informativo. O povo já parou mais para ver, entendeu? Antigamente, o povo brasileiro queria focar só em futebol. Só o futebol, né? O esporte paraolímpico veio assim para mudar um pouco. Você que tem uma deficiência, seja ela qual for, não fique sentado numa poltrona, num sofá, não fique assistindo só a televisão. Prove para você mesmo que você pode fazer algo mais. Através do que? Do esporte. Se supere. O esporte é a porta de tudo. Acredite no seu sonho, o seu sonho é você. Vou apresentar para vocês esse entregador de marmitex. Mas não é só isso. Vou apresentar para vocês árbitro de futebol também. Mas também não é só isso. É um instrutor. Um servidor da comunidade. Esse cara que está aqui faz o papel de inclusão daqueles que estão ali. Pequeninos, pequeninos que vão crescendo. Você não provoca apenas e tão somente o esporte, a qualidade de vida, a saúde, o combate à obesidade, mas a disciplina e a cidadania. Anderson Cleita, meu professor! Jardim Sumaré, nosso Jardim Sumaré. Vocês adotaram esse lugar? Adotamos. É de vocês? É nosso. E agora, esse projeto se chama? Projeto Meninos da Bola. Meninos da Bola. Mas não é só para meninos? Não, não. Temos agora a categoria feminina também. Meninas da Bola. Quantas crianças atendidas? 74 crianças hoje. Com a faixa de idade? Dos 4 anos até 16 anos de idade. Por que você começou a fazer isso, cara? A minha ideia foi a seguinte. Eu vi muita criança correndo na rua, correndo o risco de ser atropelada. Eu mesmo entregando marmitex. Às vezes, quase atropelei uma ou outra criança. Isso porque eu ando bem devagarinho. Então, eu tive a ideia. Se correm na rua, porque não podem correr dentro de um campo, né? Que é muito mais saudável. E com apenas uma bola e um par de redes, eu comecei esse projeto. E pedindo doações. E vai fazer dois meses que estamos aqui. Valeu a pena. Valeu. Tá valendo. É. Tá valendo. Essa molecada sorrindo. Sorrindo. Esse sorriso não tem preço que pague. Não tem uma mensalidade de 100 reais que eu cobre, que vai ser o mesmo sentimento de uma criança falando bom dia, professor. Me ver na rua. Ô, boa tarde, professor. Amanhã tem treino, né? E aquele sorriso sincero, sabe? Então, pra que cobrar 100 reais? O que você acredita que eles vão ser no futuro, Anderson? Que nem uma vez eu li na internet. Em relação ao esporte, dizia assim. A prática do esporte pode ser que ele não venha se tornar um atleta de alto nível. Mas, com certeza, vai se tornar um bom cidadão. Pelos ensinamentos que o esporte emprega. E os pais desses meninos e meninas? O que te falam? Falam pra mim não desistir quando tá faltando bola, quando furam uma ou duas bolas, que tá com um pouquinho material, que não tá chegando a doação. Me mandam mensagem no WhatsApp, no Facebook de apoio, fazem campanhas de Bazar da Pechincha, brechó, vendem bolo de pote, vendem sorvete pra poder comprar material esportivo. Tudo, pra mim, não desistir. E vou ser sincero pra você, é muito longe de eu desistir disso daqui. Pode ser uma bola. Nem que fique uma fila de 70 pessoas esperando pra chutar uma bola, eu vou continuar aqui. Você começou com uma rede, uma bola que você comprou? Eu comprei. É. Comprei pela internet um par de redes, que é aquele que tá ali azul e uma bola. E hoje, graças a doações, a gente tá com esse mesmo par de redes. Estamos cercando o campo aos pouquinhos também, de rifa em rifa, de doação em doação. e estamos com 12 bolas. Dá uma pita aí. Vamos chamar mais gente. Vamos aplaudir o professor Anderson aqui. Vamos bater palma. Agora palma pra vocês. Mamãe Juliana, que é mamãe do... Hugo Felipe. Do Hugo Felipe. Projeto Meninos da Bola. O que é que mudou na vida dele? A educação, a disciplina dele mudou bastante. Na escola não tinha muita atenção, então agora ele tá tomando mais atenção na sala de aula por conta da escolinha, né? Tem que ter notas boas, então aí ele tá melhor. Ele foi incluído pelo professor Anderson no projeto Meninos da Bola. E você, como é que você tá? Tipo assim, me sinto aliviado porque mudou o comportamento, né? Assim, o jeito dele de ser, então mudou bastante. O professor tá ajudando bastante as crianças aqui. Tem muitos filhos que às vezes falavam muito palavrão, aí isso diminuiu, acabou, não tem mais, porque aqui o professor, né? Tem uma disciplina, então melhorou bastante. Se o Hugo não tivesse no projeto, como é que ele estaria? Na rua. Na rua, porque como eu tava trabalhando, então ele ficava na rua. E o coração de mãe já, né, fica preocupado, não trabalha direito, porque você não tem onde ficar, porque o projeto das escolas não é incluso todas as crianças, né? Não é pra todo mundo, então, aqui, graças a Deus, agora ele tem onde ele ficar. E o professor Anderson, na vida deles e na vida de vocês? Querendo ou não, ele ficou como segunda pessoa da família, então ele ajuda e a gente ajuda em casa e ele ajuda aqui. Então ele tem aquela disciplina, né, dos dois lados. Tem a mudança da educação dos alunos, das crianças. Meninos da bola é? Demais. Meninos da bola é? É demais. Inclusão verdadeira no Jardim Somaré. Jardim Somaré. O É de Mais interior volta já. Fique aqui com a gente, estamos voltando com o Edmars Interior A verdadeira inclusão pelo esporte acontece aqui Uma associação de pais Gente que se reuniu Professor Paulo, voluntário Trabalhador do esporte Campeão, recebe o nome de professor E isso é um orgulho, não é Paulo? Verdade, é gostoso Quantos hoje participam aqui na associação? Nós atendemos em média, dentro da associação, 70 alunos E tudo isso é cotizado, tudo isso as despesas são divididas, é isso professor? Isso, nós temos alguns alunos que contribuem voluntariamente Para que a gente possa manter o lugar Tanto as contas, como limpeza E toda a estrutura que precisa para o treinamento Tudo isso é um trabalho voltado Não somente, nem todos aqui serão campeões no esporte Mas serão campeões na vida? Com certeza Quando você pensa no esporte, se você pensar apenas no campeão Você não vai estar trabalhando realmente o judô que a gente fala Nós formamos pessoas aqui, que é o mais importante Pessoas dignas, honestas Que vão estar preparadas para o mundo ali fora Porque hoje em dia o mundo está difícil lá fora E aqui, caindo, levantando Aprendendo a perder e aprendendo a ganhar Esse é o nosso objetivo Aqui tem gente ranqueada Tem, nós temos campeões paulistas Nós temos pessoal cantificado para ir para as finais paulistas ainda esse ano Nós tivemos medalha nos Jogos Regionais ontem Nós temos verdadeiros campeões aqui também no esporte Professor Paulo, mas o judô hoje, ele não é só um esporte Hoje ele é chamado de esporte e inclusão Você acredita nisso? Eu acho que isso é minha vida De verdade A gente tem trabalhado mais a inclusão do que a visão do esporte O atleta, ele é atleta Quando ele entra aqui dentro, ele se desenvolve, ele vai ser o atleta E o que você precisa é trabalhar aquele que não vai ser o atleta E essa inclusão, aquele que tem uma dificuldade a mais Pode ser física, pode ser psicológica, pode ser diversos fatores E é essa inclusão que é diferenciada Hoje em dia, eu falo que o maior problema nosso é a falta de contato O ser humano não tem mais contato Aqui você não tem contato O afeto, o carinho, essa proximidade das pessoas que nós temos aqui Apesar de parecer forte, às vezes parecer agressivo Bruto Bruto Tem muito carinho As pessoas se respeitam muito Porque você empresta o seu corpo para mim poder treinar E esse respeito que vem desde a época de Igor Okano Que ele falava que a saudação, o cumprimento Significa que eu estou te emprestando o meu corpo para que você evolua E você empresta o seu para que eu evolua Seu professor Paulo Voluntário, trabalhador Judô como inclusão Para a vida Para melhorar a vida das pessoas A satisfação dos pais Com quem eu pude conversar aqui O brilho nos olhos É grandioso de ver um filho disciplinado e encaminhado O apoio ainda é pouco Essa gente está fazendo a inclusão praticamente em comunidade Sozinhos É importante que todos participem Parabéns professor Obrigado Hora da satisfação Hora do resultado E qual é o resultado Disso que está aqui? É esse sorriso aqui, não é não? Com certeza Esse é o pai Esse é o Alexandre Lá atrás, faixa laranja Filhão O Iago O Iago Faz tempo que o Iago está aqui na associação? O Iago começou a praticar com 5 anos Está com quantos anos hoje? Hoje está com 11 anos Está há 6 anos aí praticando o judô Começou por um esporte Depois foi tomando gosto Pelas competições Por tudo E a gente veio vindo junto Com a evolução Começou a vir campeonatos E a gente teve uma grande sorte De conhecer um sensei Que tinha um projeto Que pensava em algo social A gente acabou vindo Contribuir com a associação E hoje é uma grande família A gente faz parte Todos juntos Estamos com o sensei E vários pais aí E os sonhos bateram E está indo longe E a gente confia também Que o projeto é bom Então a gente está junto Quando você fala sensei Explica lá o que é sensei É o sensei Paulo É o professor É o professor É ele que dá aula Ele que passa toda a disciplina Orienta nossos filhos Na verdade é uma pessoa Que ajuda na educação Dos nossos filhos Porque o judô Além de um esporte Ele é muita disciplina Ele prega muito a humildade É um esporte que Você acaba de perder Uma luta Às vezes um campeonato Você levanta E cumprimenta Seu adversário Independente de tudo Você vai levantar Cumprimentar Seu adversário Então prega muito Essa humildade Você aprende A respeitar as pessoas Então a gente está Muito feliz É o esporte Que a gente queria encontrar E a gente encontrou Com o nosso filho As despesas são de vocês? As despesas Todos os pais A gente rala junto Busca junto É tudo com os pais O Iago vai ser Um campeão cidadão Ou um cidadão campeão Espero que ele seja Um cidadão Primeiramente Isso ele está sendo Bem informado Tenho certeza E no futuro Um grande campeão Você é um pai campeão Obrigado O pai que participa É assim É demais É demais É demais Interior Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Tô apaixonado Chorando Largado Mas a hora é de alegria Chegou a hora da cantoria No Ed Mais Interior Edu e Moreno É isso mesmo? Bom dia, Ed Que prazer poder participar Do seu programa Bom dia, meu irmão Eu quero falar um negócio aqui Olhando pra ti em especial Tá Você leva um beijo E um abraço E a minha eterna gratidão Ao seu pai O Lídio Ele faz parte da minha vida Em um Passat Teto Solar Onde a gente fazia show em circo Lídio e Lahel E eu nunca vou me esquecer Da ajuda que ele me deu Se eu tô aqui hoje No SBT No Ed Mais Interior Dando essas oportunidades É porque eu recebi oportunidades E teu pai foi um dos que me deram Essa oportunidade A ele, minha gratidão E a ti A sequência desse trabalho Eu vou me emocionar aqui É pra isso mesmo Eu acabei de almoçar Eu esperei esse momento Pra poder dizer isso A gente precisa ser grato A gratidão É o sentimento mais bonito Do ser humano Tá certo? Obrigado, Ed Ele vai ficar muito honrado Porque ele te respeita muito Te considera muito E realmente Vocês tiveram muitas histórias juntos Muito Mas isso é pra um outro programa Tá bom? Pra esse programa é Edu e Moreno Não é isso? Quando você chega pra cantar O que é que não pode faltar? Que já chega E abre o espetáculo E abre o show Que música? Pessoal, a gente fez bastante abertura de shows E essa aqui é uma canção Que o pessoal sempre pede, galera Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Lembra? Eu nem me lembro quanto tempo faz É bonito demais isso, né? E aí Começou, né? Mas e pra animar? Que é pro povo dançar Aquela coisa Tá rolando bastante Dessa geração nova Essa aqui a galera gosta também Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto você não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba E tu e moreno no SBT É demais, interior Vocês já gravaram Dois, três, quatro trabalhos Hoje há uma facilidade muito grande Porque se a gente produz uma música A gente coloca na rede O rádio começa a tocar A televisão vem pra mostrar Não é isso? Exatamente Rapaz, a gente tem feito alguns trabalhos Independentes, né, parceiro? O parceiro também tem um estúdio Onde a gente consegue fazer os nossos trabalhos E tá divulgando aí, né? É, a coisa nasce lá no nosso humilde estúdio Não é verdade? Composição de vocês Isso E a gente procura gravar músicas próprias Mas assim A gente tá sempre em contato Com os parceiros compositores Um abraço pro Bruno Baiano Bruno Baiano? Parceiro daqui de Prudente A gente tá vindo com novidades aí Tem? Então mostra a novidade Vai ter a citatura do Bruno ainda Então não, mas mostra aqui em primeira mão Essa aqui a gente tá lançando agora Tá lançando, então tá Não foi o combinado Me fazer sofrer Nem deixar pouco a pouco Meu corpo morrer Eu sinto a cabeça em pleno vulcão Jorrando as lavas E as chamas que brotam do coração Esse amor é fogo Tô queimando em fogo Eu já tô de fogo Outra vez de fogo Esse amor é fogo Você é meu fogo Tô marrando fogo Tá pegando fogo no interior com Edu e Moreno Quero agradecer de coração a presença de vocês Quem quiser contratar Edu e Moreno, como é que faz? Tá aí nas redes sociais Eu sou do tempo da máquina de escrever O parceiro que dá as dicas pra gente Pessoal pode ir Tá aí nas redes sociais do Edu e Moreno É arroba Edu e Moreno O Instagram nosso Facebook Edu e Moreno E o canal nosso no YouTube Edu e Moreno Ok? É isso? É isso aí, Ed Um abraço Obrigado, Ed Saúde, paz E trabalhar mais Um abraço, pessoal Um abraço, gente Um abraço Muito, mas muito obrigado Edu e Moreno no Ed Mais Interior Ô família SBT O Ed Thomas tá encerrando aqui Mais um Ed Mais Interior Nós conhecemos pessoas Ouvimos histórias Eu vou contar mais uma pra ti Pra gente encerrar Que tem tudo a ver Com o que nós mostramos hoje Aqui no programa Daquela menina Seis pra sete anos O pai sentado no sofá Tinha chego do trabalho Cansado E ela chegou pro pai E disse Pai Responde pra mim, pai Quanto é que você ganha Por hora, pai No seu trabalho E o pai Com rugas no rosto Olhou pra menina E disse O que você quer saber isso? Isso lá é assunto de criança? Querendo saber quanto eu ganho? A pequena se chateou Os olhos ficaram marejados E ela se afastou Logo depois O pai percebeu Que tinha sido Bruto demais E foi até a filha Filha O pai tava nervoso Mas o pai Te ama muito Desculpa o pai Olha, o pai Ganha por hora De trabalho Uns dez reais E ele voltou pro sofá E ela ficou por ali Alguns minutos depois Ela volta outra vez A conversar com o pai 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 me arruma um real E o pai Mais uma vez Bravo Primeiro você me pergunta Quanto eu ganho E depois você quer um real? Pra que que criança Quer dinheiro? Vai pro teu quarto dormir Tá de castigo E assim ela fez Ela foi pro quarto Logo depois Logo depois O peço na consciência E antes dele se deitar Ele foi até o quarto Da filha E mais uma vez Pediu perdão Minha querida Me desculpe Olha Me perdoe Pai tava nervoso Tô aqui cinco reais Pra você A filha A filha olhou pro pai O programa hoje São pais que abraçaram Seus filhos Que estão participando Da vida dos seus filhos Onde o setor público Não está A comunidade se reuniu E fez a diferença Nós temos que ser pais Presentes O tempo todo Um grande abraço Bom dia E até sábado que vem Porque tem mais aqui no SBT É demais interior Um abraço gente Que alegria Este foi o É demais interior E é claro que a gente vai voltar Aqui no SBT